E uma cadeirante triatleta que mora na Flórida foi chamada para representar o Brasil numa corrida inédita chamada Maratona de Todos, que pretende juntar atletas amadores e profissionais. A prova aberta é a grande novidade dos Jogos Olímpicos deste ano. Vai permitir que os esportistas possam se sentir dentro das Olimpíadas, mesmo que por alguns instantes. Eles vão correr o mesmo percurso da prova oficial. A Carla Marinho conversou com exclusividade com essa brasileira. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. A frase traduz literalmente a jornada de vida da brasileira para a atleta Daniele Nobile. Ela perdeu os movimentos em um acidente de carro, quando tinha 27 anos. Mas a tragédia foi a oportunidade para a superação. O esporte me deu a saúde que eu precisava, me deu alegria, me deu um hobby, me deu uma vida saudável. Isso antes do acidente. E aí, quando eu sofri o acidente, o chefe da UTI falou para os meus pais que se fosse uma pessoa sedentária no meu lugar, não teria sobrevivido. Eu quebrei a sétima vértebra cervical, tive lesão medular e comprimi os pulmões e o coração. Eu sempre falo que, sabe quando a gente fica sem ar e a gente faz... A gente precisa puxar o ar para sobreviver? Eu tinha ar para puxar graças ao esporte. Meus pulmões estavam preparados, meu corpo estava preparado. Tanto que os médicos disseram que eu ia ficar três meses na UTI e eu fiquei nove dias. E aí, depois do acidente, o esporte me deu uma motivação para lutar por algo. E foi com a parceira mais próxima, a cadeira de rodas, que a desbravadora do esporte adaptado aprendeu a superar os maiores desafios. A Daniele se tornou a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil. E aí eu fui lá, fiz e outras meninas viram que dava. E hoje a gente tem grandes atletas no Brasil, no triatlo, inclusive indo para as Paralimpíadas. E essa vontade de viver fez a Daniele desenvolver uma técnica para vencer o maior inimigo. O medo de não ser capaz de realizar os próprios sonhos. Algo que ela compartilha em palestras. O esporte e a vida estão totalmente interligados. E se a nossa vida não está girando, isso vai refletir no esporte. Comecei a trabalhar com outras pessoas que não eram atletas profissionais ou que não tinham objetivos no esporte, mas que tinham objetivos de vida saudável ou de realizar os sonhos. Desde 2016, a atleta já correu 17 maratonas pelo mundo. E o desafio número 18 é nada mais nada menos que as Olimpíadas de Paris na França. Com essa participação na prova inédita das Olimpíadas de Paris, a Daniele entra mais uma vez para a história. Ela é a única corredora com deficiência entre os cerca de 180 atletas brasileiros selecionados. Pela primeira vez na história, atletas não convocados e atletas amadores têm a chance de correr a maratona dentro da Olimpíada, que se chama Maratom Portus ou Maratona para Todos. E por dois anos a gente ficou fazendo desafios para tentar conseguir conquistar uma vaga para poder fazer essa prova. Dos 20 mil atletas, só 50 são cadeirantes. Dos 20 mil atletas, tem menos de 200 brasileiros. E eu sou a única atleta brasileira com deficiência que conseguiu uma vaga para essa prova. Uma oportunidade única para mim como atleta e para o Brasil de ter um atleta com deficiência dentro dessa prova inédita. Morando na Flórida com o marido. Há quase dois anos, a Daniele está focada na fisioterapia, intensificando as mentorias e os treinos na rua. E por onde passa, a imigrante brasileira transborda a vontade de viver, garra e determinação. Eu fiz essa escolha de viver a minha vida dentro da minha realidade, da forma mais feliz possível, da melhor forma possível e correr atrás dos meus sonhos. Um dos meus objetivos é incentivar as pessoas a se mexer fisicamente para ter saúde e se mexer, se movimentar atrás dos seus sonhos. Se eu conseguir conquistar um monte com pequenas porções, com pequenos passinhos, todo mundo consegue. Um dos meus senhores que se mexeram com um permitido, mas também se mexeram com um contrato e sorriso.